Olá, Maurício, Cristiane, Sérgio, estamos aqui primeiramente para agradecer a sua força ao projeto, a força de vocês, muito obrigado mesmo por tudo. Muito obrigado a todos aí que vêm nos dando força para poder continuar seguindo cada vez e pode ter certeza que essas tintas, esses computadores, eles vêm para preencher o nosso espaço e se desenvolver a cada dia mais, deixar a casa bonita, que é o que a gente preza muito e dá esse acesso para que cada pessoa que chega aqui se sinta bem, se sinta confortável. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Toda a equipe do MATE, em nome do Maurício, do meu querido Sérgio, Cristiane, com esse sorriso brilhante, mas mais uma amiga especial entrando aqui na nossa vida, que é a Graça, que já veio nos abraçando literalmente. A Graça e toda a equipe das empresas dela, desse benefício de poder contribuir com esses computadores, para poder linkar esse nosso trabalho, para dar forma, para se multiplicar aqui nesse espaço. Graça, os seus atos generosos muito enriquecem o nosso trabalho, para a gente perceber que é através desses abraços coletivos que a gente pode fazer a grande diferença. Pode ter certeza que você já é amiga desde o momento que você entrou aqui, com o seu jeito generoso de abraçar toda a gente. Foi um dia muito especial a sua visita aqui, porque aconteceu muita coisa boa, a energia estava fluindo do seu jeito, com o seu sorriso. Eu fico grato mesmo. Eu já sou amigo do Maurício, do Sérgio e da Cristiane, e a Cristiane me deu o prazer de apresentar uma outra amiga especial com você, para abraçar esse sonho aqui chamado Palco da Vida. E hoje, aqui no Casa Domingo, está acontecendo uma oficina. E eu vou decorrer daqui, mostrar os vídeos para vocês, das cenas da galera fazendo aula nesse momento aqui, dos 10 anos do Palco da Vida. Muito grato que o melhor do universo venha para a vida de todos vocês, meus amigos, e que a gente esteja ao longo de muitos, muitos anos na nossa vida. Em nome de todos que compõem o Palco da Vida, gratidão e luz. Graças, Sérgio, Maurício e Cristiane. Por esse momento aqui, eu acabei de falar, para a gente poder navegar um pouquinho, né, ao longo desses 10 anos. Hoje está acontecendo aqui a oficina, que eu vou mostrar a imagem para vocês, aqui no domingo. Mas eu quero que a gente aqui dê uma viagem aqui, alguns flashes, que aconteceram especiais nos 10 anos do Palco da Vida. São 10 anos de história. São 10 anos agora que vocês, amigos, compartilhando esse sonho de hoje com a gente. Então, espero que venham muitos, que a gente puder continuar essa amizade 10, 20, 30, 40 pela vida toda. Gratidão pelo melhor de vocês. E vem aqui comigo navegar aqui. Entra aqui e aí, então, está lá. Com aquele pouquinho, porque eu não vou levar essa matéria, ela fica, mas se eu puder provocar ali um bloco de sonho, aí você vai dizer, mas como se faz isso? Gente, eu sou dizendo o mais claro de que se você faz um movimento, tem algo que acontecer. Muitas vezes, eu falo comigo, porque às vezes o dinheiro não aparece e aí eu fico mesmo falando com Deus, né, Deus que eu acredito, que é energia. Aí eu converso com Deus, eu estou fazendo tudo legal e diz aí se, porque eu não viro para Deus, eu digo assim, me dá dinheiro, hora nenhuma, eu digo assim, me dá força, me inspira, fica inacreditável, às vezes as coisas eu vou andando, vai abrindo. E aí E aí E aí Música 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 Música